São caros que vivem pela moda I guess the villain, I am the monster Can't call me Rocky Hero, I'm the Rocky Hero To be a villain, I make me stronger Can't call me Rocky Hero, I'm the Rocky Hero Se estiver em perigo, sabe a quem recorrer Sou de poucos amigos, mas luto por você Heróis contem comigo, minha força é de sanção Se é pra casa, é prejuízo, eu falo por um batalhão Com meus pés agressivos, a terra vai tremer Ferrodo de inimigo, animal de poder Coelhos travem só, mas nunca pra vilão Esses eu enterro, sete, vamos ao baixo do sol I guess the villain, I am the monster Can't call me Rocky Hero, I'm the Rocky Hero To be a villain, what makes me stronger Can't call me Rocky Hero, I'm the Rocky Hero Yeah Rock the Hero, I'm the Rocky Hero Rock the Hero